Música Oi pessoal, minha boca está mexendo Oi pessoal, tudo bem? Vocês entenderam o aplicativo? A Laura não entendeu Eu estou falando e a minha boca está mexendo na boca da Laura Não sei, eu confundi tudo, né? Vou explicar de novo Eu estou falando, a minha voz está saindo, mas é a boca da Laura que está mexendo, olha Oi pessoal, tudo bem com vocês? É muito legal esse aplicativo Agora eu vou parar de falar e a Laura vai conversar Conversa, Laura Oi pessoal Oi pessoal, tudo bem? Oi pessoal, tudo bem?